Subscrevam-se pessoal e sejam muito bem-vindos aqui a mais um fucking vídeo pessoal. Uma pequena novidade fresquinha é que agora nós temos o botão de aderir. Tem aí embaixo o botãozinho de aderir. Portanto tem o botão agora de subscrever e de aderir. Se vocês quiserem saber mais carreguem no botão para vocês terem os emblemas, os emotes e etc. Pessoal neste vídeo basicamente eu trago-vos aqui um gameplay e um jogo aqui que eu adoro. Eu tenho jogado isto em live stream em twitch.tv barra deepspark que está aqui a aparecer no link. E andando a jogar aqui com subscritores e pessoal do amigo que neste caso é o Caio e o Simon. Temos andando a fazer alguns jogos e andando a fazer também uns rankings. Portanto eu vejo-vos aqui trazer uma pequena partida. Eu não sei se algum de vocês gosta da Call of Duty Mobile. Vamos ver como é que vai correr a partida e bora lá pessoal. Diz aqui no Call of Duty Mobile basicamente tem várias classes. Como vocês podem ver tem o modo scout, o modo palhaço, o modo médico e o modo ninja. Eu gosto bastante no modo scout quando eu vou e no modo solo. Eu vou mais em modo médico quando eu vou em nível para jogar com outras pessoas. E dá para jogar em primeira pessoa como neste caso aqui e também dá para jogar em terceira pessoa. Portanto se vocês não sabem isto também existe para o telemóvel. É um jogo bastante porreiro, bastante divertido. A única desvantagem é que ele é um bocadinho de pesado. Então para certos equipamentos pode ser um pouco pesado. Mas obviamente vocês podem jogar também no emulador, no PC. E aí está. Como qualquer outro Battle Royale, que este é parecido com o Fortnite, com o PUBG, etc. Nós estamos num helicóptero e temos que descer para um certo sítio para começar a matar toda a gente. E basicamente o objetivo obviamente é chegar até ao final e ser o primeiro, o único sobrevivente. Eu neste caso aqui eu vou para a estante de tiro. E já estamos a cair. Pessoal, se vocês estiverem a ver este vídeo e gostarem, não se esqueçam de deixarem o vosso like e de subscreverem o canal. Que é completamente grátis, ok? Eu já trouxe um vídeo brevemente que foi aquele do Spellbreak. Exatamente o Spellbreak. Que infelizmente foi um jogo que eu estava à espera que tivesse muito mais pessoas a jogar. E infelizmente o jogo morreu um bocado, o Spellbreak. Mas eu gostava de saber o que é que vocês gostam. Gostavam de ver aqui mais, aqui no canal. Mais jogos que queiram que eu traga, ok? Eu posso fazer aí alguns vídeos de jogos. Que eu sei que alguns gamers gostam e vocês quiserem obviamente também podem passar na minha livestream que há muitos jogos. Eita porra, aqui tem uma cena. Ok, já lutamos aqui tudo. Já temos aqui duas armas. Já estamos bem. Portanto, vamos então para a caça. Vamos embora. Eu normalmente costumo sempre fazer para aí umas 7, 8, 10 kills. Vá, 6. 6 sem morrer. Vou usar aqui a minha habilidade. Esta habilidade aqui serve para ver se pode haver aqui algum inimigo na área. Como vocês podem ver ali no mapa. Aqui em cima da minha cara. Não sei se dá bem bem para ver. Mas está aí o mapa. Normalmente este jogo joga-se mais tipo na terceira pessoa. Mas eu por acaso gosto mais na primeira pessoa. Ok? Por isso é que eu jogo assim desta maneira. Já temos aqui o primeiro inimigo. Vamos ver onde é que ele vai aparecer. Já está aqui. E já o fucking que metámos. Vamos embora. Primeiro a kill. Vamos aqui dar... Tem aqui já outro. Intensão. Sempre seguir o som. Aí está. Mais outra. Duas mortes. Vamos embora. Ei, é nível 3. Vamos embora. Já temos colete nível 3. Let's fucking go. Aqui no PC. Obviamente vocês têm mais facilidade. Certo? Vou usar a habilidade lá para cima. Para ver se pode haver inimigos ali para além. Não tem. Esta habilidade aqui. O scout eu gosto bastante. Porque dá para ver os inimigos. Pode-se ver os inimigos no mapa. Estejam sempre atentos aqui ao áudio. Porque no áudio dá para se ver onde é que podem estar os inimigos. Estava a dizer. Obviamente no PC vocês têm mais facilidade. Porque vocês estão a jogar com o controlador. Aqui com o rato e com o teclado é mais fácil. Mas obviamente é mais difícil se vocês jogarem no telemóvel. Porque vocês têm que estar ali. Que já joguei muita vez. Com o Simon e também com o Caio. Tem ali já um. Pou! Podem tuvinhas! Let's go! O que é isso? Nem pensar. Como vocês podem ver aqui no mapa. Já estamos na zona. Portanto estamos bastante bem. Já matamos. 1, 2, 3. Que é bastante positivo. E obviamente não se esqueçam de dar loot em praticamente tudo. Bora lá dar loot em tudo. Foda-se. Ok. Vamos usar a minha habilidade ali para além. Vamos ver aqui no mapa. Não tem ninguém. Ok. Vamos continuar. No mapa vocês têm uns pontinhos cor-de-rosas. Se vocês forem aqui os pontinhos cor-de-rosas. Vocês ficam com a habilidade mais aumentada. E isso é muito bom. Por acaso isso fica muito longe. Eu não vou conseguir fazer. Mas fica porreiro. Eu agora quando chegar a habilidade. Eu vou utilizar aqui a minha habilidade. Aqui nesta cena. Para ver se pode haver aqui algum inimigo. E assim já posso depois atacar. 1, 2 e 3. Ok. Vamos usar. Bora. Não tem absolutamente ninguém. Ok. Não se esqueçam de sempre. Mas tem. Let's go. Cara. Eu sinto-me um pro neste jogo. Meu Deus. Neste jogo aqui também tem helicóptero. Como vocês podem ver. Logo vocês podem conduzir o helicóptero. Como vocês podem ver assim. Oi. Eu não sei conduzir o helicóptero. Agora foda-se. Não sei como é que se conduz o helicóptero. Sou sincero. E agora vou morrer. Ou então não. Psych. Meu Deus. Não conseguia. Não conseguia arrancar com o helicóptero. Foda-se. Ora bem. Vamos usar esta arma. Pronto. O gajo já pensou que ia me matar no helicóptero. Psych. Não vou. Não vais. Ok. A zona está a vir agora aqui. Já não vamos ter acesso aos coisas cor-de-rosa. Basicamente algum de vocês. Se tiverem a ver este vídeo. Também jogar Call of Duty Mobile. Ou jogar Free Fire. Ou jogar outros jogos assim. Ou assim. Se vocês quiserem. Vocês podem entrar no nosso Discord. O Discord está aí na descrição. E tem lá muita gente. Que joga deste tipo de jogos. Tanto Call of Duty Mobile. Como Free Fire. E de certeza que vocês vão querer encontrar um amigo. Ou uma pessoa com quem vocês queiram jogar. Em conjunto. Vou dar aqui a habilidade. Tem aqui um. Tem aqui um. Portanto. Se vocês quiserem. Podem entrar lá no Discord. Ok. Que vocês de certeza. Que vão fazer. Novos amigos. E vocês vão ter. Novo pessoal. Para jogarem com vocês. Ok. Uxê. Tem aqui muito pessoal. Entrem lá. Então no Discord. Ok. Fui morto. Vinha o outro. E vinha o outro. What the fuck. São três. Let's go. Ok. Fizemos seis kills. Não foi nada mau. Ok. Portanto. Se vocês fizerem melhor. Digam aí nos comentários. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Aí do Call of Duty Mobile. Já sabem. Se vocês quiserem jogar comigo. Joguem comigo no Livestream. Ou se não. Entrem no Discord. Para entrarem. Para terem lá pessoal. Fazerem amigos. E assim. Para vocês jogarem todos juntos. Lá no jogo. Call of Duty Mobile. Ou até pode ser Free Fire. Ou assim. O link está na descrição. Do Discord. Ok. Muito obrigado. Por terem visto o vídeo. Não se esqueçam. Que se vocês quiserem aderir. E ser membro aqui do canal. Tem uma nova função. Que é aqui embaixo. Do aderir. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.